Eu vou dizer no tempo que me resta, para completar os dois minutos, o que eu farei se for eu que chegar lá, estando nesse plano em vigor, vigendo ainda. Primeiro, é fundamental intervenção mesmo na política tributária. Não há mais lugar para conversa fiada, para conversas demoradas de gabinete. O povo não aguenta mais miséria e conversa, conversa, conversa. Um, intervenção na política tributária, através dos recursos que a Constituição dá. Dois, taxas de juros. Isso é fundamental. Sem isso, não há economia que progrida. O que existe hoje, permanentemente, é desvio de renda da atividade produtiva para atividade especulativa. Nós vivemos numa ditadura do sistema financeiro. Sistema financeiro que o senhor já denunciou no passado. Sistema financeiro internacional, do qual um braço menor, bem menor, é o sistema financeiro nacional. Poremos em prática um modelo antigo, mas um modelo que foi usado no século XVIII por Alexander Hamilton. Política creditícia, com intervenção do Estado, o que fez o presidente de Gaulle na França. Faremos isso certo de que, assim, atuaremos no sentido de diminuir essa onda colossal de desemprego que está lançando na rua milhões de cidadãos famélicos. É preciso que o Estado tenha o direito e o dever, e ele já o tem. Falta coragem e impulso para fazer isso. O Estado tem que intervir mesmo. Se deixarmos a economia de mercado atuar como está, daqui a pouco estaremos com a Argentina, com a economia aos pedaços e em frangalhos, como estão nossos outros vizinhos da América Latina. Daí porque, do nosso ponto de vista, é fundamental que o Estado deixe de ser apenas um instituto assistencial para a saúde e educação. É dever do Estado cuidar, do ponto de vista estratégico, é fazer criação de trabalho, criação de emprego. Só assim, do nosso ponto de vista, pode-se lutar contra o subdesenvolvimento.